E aí galera, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, vou tentar no servidor, porque antes que enche, chegue, mas não tá lotado. É, eu tentei entrar de madrugada, aí eu consegui. Nossa, tava horrível, consegui até a parte, assim como na madrugada, eu falo assim quando lançou, né? Consegui até a parte de colocar o nome, aí depois, deu ruim, não deu. Agora aí, nossa, que saudade desse mapa, velho. Isso, que saudade desse mapa. Rapaz, olha aí. Ó, os pontos, você faz, esses pontos aqui você faz com o tempo, acho que com 30 minutos dentro do jogo você ganha. Eventos, ó, deixa eu ver se já tem gente, né? T. Sede. Vilaria. Enfim, esse aqui vai ser minha primeira meia hora do jogo, vou estar postando. Depois disso, eu não vou ficar postando media, né, assim, mas vou postar a missãozinho, o negócio tudo pra gente. E... Pô, velho, tô até rependo, cara. Que foda. O menuzinho tá da hora, o visual tá bacana. Vamos ver aqui, área do PVP. Olha a música, velho. Que massa, eu não lembrava que tinha essa música, tipo, encantada. Tinha musiquinha, a menina tava cantando aqui. Aí eu tô empolgando com tudo, velho. Deixa eu ver aqui. Se tem recompensa visual, eu não tenho. Atalhos, já temos guildas, já. Tem umas guildas icabulosas. As guildas coreanas aí. Eu vou usar atalhos nas cartas que a gente equipava nos equipamentos, bicho. Pena que eu não consegui, eu não sei se vai ter como. A gente usar as contas antigas, né? Só que, como era por base da level up, eu duvido muito. Porque, aí você entrava na level up, porque da level up você entrava no jogo. Não é mais? Aqui você já entra direto no... Na Steam. Já tá na Steam, você já entra direto, você não faz login, não faz nada. A única coisa que você faz login é na Steam. Enfim. E aí, só os itens. Desmanchar, já tem uns tempos pra desmanchar. E já... Então, como eu falei, né? Eu tinha pego, fiz algumas coisinhas aí no início. E nada assim de interessante. Dá pra fortificar, transmutar. Transmutar pra você poder mudar a aparência. Você extrair alguma... Algum... Algum... Algum bondo você colocou no equipamento. Eu... Ai, que não me lembro. Tem as missãozinhas. Vou ver aqui. Aqui é que eu ganho a arma. É Serginho. Floresta Desafio. Jogar Floresta Desafio. Mais de uma vez. A missão será bem sucedida mesmo. Se você não conseguir concluir. Hum... Vamos concluir. Tá vendo? Tem um progresso ok. Seguindo assim, já concluiu. Nível. Nível. Isso aqui é o que a gente usa pra comprar os itens na loja. Não. Dá uma zinocerjinha. Deixa eu ver aqui a loja. Uns atalhos. Hum... Olha só. Ah, isso aqui é pra você selecionar os bônus. Aleatório, né? Pode redefinir esses bônus aqui a mais. Hum... Vamos colocar muita coisa no mundo. Aqui ó, com direito que você troca o item. Calma que eu tô lembrando. Tô lembrando. Tem muitos dados que eu já que é estranho. Boito, boito, boito. Mandei uma foto pro meu colega. Meu amigo. O meu falou assim. É isso mesmo que eu estou pensando? É. Eu falei com ele. É, amigo. É isso mesmo. Outro viciado. Outro que jogava comigo direto. Bom, essas travadinhas tem até hoje. Pra que a missão? Onde é aquela loja? Por enquanto a gente não tem o... A moeda VIP. Porque como é beta, quer ver? Não pode ser comprado durante o evento de teste. Como é beta, então não tá liberado. Esses pegaminhos aqui, nossa, eu comprava muito. Na época, né? Eu comprava muito. Minha conta era muito bala, velho. Minha conta era foda. Lançava um uniforme novo com patch ali. Eu ficava até pegar aquela desgrita. Olha os visuais. Isso aqui... Ah, isso aqui era pra aumentar a barra de poder. Você tem três poderes. Você coloca o quarto. Aí tem os poderzão. O Luzo, aí tem o Preciso, leva 75, quarta classe, tá vendo? Tem os mascotes. Tudo com VIP. Na época, eu acho que tinha um que você comprava com GP, mas eu não... O relógio é de GP, aqui, ó. O GPzão. Tá vendo esses GPzinhos? Que você venha fazendo as missões, né? As missões. Ficando no tempo diário. Tá vendo? Isso aqui... Não, não, velho. Eu acho que é negócio de classe. Tá vendo? Um GPzinho dá pra você comprar com o GP também. Digitão de regressão. Ah, evolução inicial. Curvação. A gente vai ver com o GP 40. Show de bola. Aos consumíveis, né? Poção, tal. Tinta comum. Isso aqui é coisa... Eu não lembro, não. Acho que é coisa, não. Então, os equipamentos, né? Nós, se queira, divide mais colar do vento. O colar do vento, eu acho que ele vai até mais nove. Esse colar do vento dá trovão, anel, até a tornozeleira, que é a tornozeleira. Ah, que saudade, bicho. A gente vai dar uma desoiada aqui e vamos tentar juntar o dinheiro, né? Porque o GP aqui tá... Eu cheguei bolhoso, bicho. Apesar que eu tenho um 3 mil, lá vai bordoar, deve. Vamos pegar um colar, assim. Aumentar o ataque. Assim, claro. Depois do colar, eu vou pegar a tornozeleira. Tornozeleira. Aí já, o equipo, já aumenta a defesa, tento fazer uns mais, mais ali, boa. E é a... Ih, fortalecer. A gente usa essas moedinhas. Eu lembro, na época, eu saía e deixava um autoclique, Flávia. Era tipo um programinho, não é negócio de hack. Um programinho que o mouse ficava clicando. Sozinho. Eu tinha muita gema, muita gema. Aí o que acontecia? Eu deixava lá, até... Aí eu saía, ia fazer alguma coisa, deixar o computador aberto, velho. Aí, quando eu voltava, eu estava mais 9, lá. Ou não. Mas como eu tinha muita gema... O que é que eu acredito? Já começou, já. Sucesso. Eu sei que vai demorar. Vou parar esse trem. Isso aqui é para você poder refinar os equipamentos. Isso aqui é vida. Isso aqui... Esse item aqui é para você pegar um mascote. Eu não lembro o quanto a gente juntar, mas se a gente juntar muito... O tom ficou fortinho. Isso aqui é para dar para o mascote. Comida. Para ele ficar feliz. Deixa eu ver... Vamos lá, vamos para o pau, né, velho. Vamos para o pau, vamos para o pau. Temos uma missão. Temos a quest aqui, está vendo? A quest. Torre sombria também tem aqui. Para fazer desafios. Serginho, redores do muro de serginho. Dando 10 combos. Aí a gente vai ganhar... A gema. Hum, ba... Vamos aumentar uma entrada rápida. Estou pronto. Let it go, ihoboy. Que saudade, velho. Botões eu não vou mudar. Na época eu inverti. Na época eu colocava... Controle para um lado, assim. Eu só lembro dos combos. Ó, ó. Ó. Vai dar umas coisinhas. Pegar a moeda. As moedinhas a gente não pode fartar. Pega o X daqui já. Pega o X daqui já. Ó, tio. Aqui, ó. Eu lembro que isso aqui era aleatório. A caixinha de item. Tipo, tem quatro pessoas jogando. Aí você vai pegar uma caixinha e ia para um dos quatro. Ó. Ó. Sou eu, tia. Bicho, qual que muda? Tá, aqui, ó. Calma. Minha caminhada é rápida, hein, bicho. Espera aí. Coenteza. Pique, pique, pique. Pique, pique. Olha que eu tô. Já pego pelas costas aqui, ó. Vou dar mais dano. Ó, o deck tá lendo. Pô, miserinha. Eu queria passar com o Perfete. Aí, ó. Uh. Cartão End. Ganhei o outro. Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Bem na sua cara. Bem na sua cara. Novo recorde. Uh. Qual? Deixa eu ver um três. Ô, caralho. Onde? Pá. Alguém imagina. Quero o três, né? Mas... O Alguém também é bom, hein. Ganhar uma Luvinha. Ó, conseguimos. Vai falar da Alu, ganhamos Alu. Até que fim. Como derrotar Goblins. Agora a gente vai pro Muro de Cerdinho. Ó. Alá. Ganhei uma carta de 35 de ataque. Eu levo elas. Ah, arredores do Muro de Cerdinho. Jogar arredores do Muro de Cerdinho. Mais uma vez. Missão será bem sucedida. Levo, viu? Passar na outra missão, hein, tio? Eu vou... Eu vou criar uma... É uma sala. Aí eu tenho um controle do que eu quero. Eu lembro que a gente escolhia a cor. Aí aparecia VIP. Nossa, você ganhava assim um negócio de VIP lá. Tem uns bons de 25, 50%. Nossa, era coisa demais. Ah, tem um negócio heróico ali. Vai ter que ter VIP. Minho velho. Colocar, né? Não tem um nada visual. É, tô ficando forte. Alto aqui para cartas. Aqui eu usei minha carta. Ah, eu usei a cartinha. Minha cartinha. Transformação visual. Esse aqui é o baú. Ah, é. Tem um baúzinho. Pô, já que ninguém entrou. Ninguém confia no pai aqui, pô. O jogador veterano. O DCRzinha. Você está pronto, certo? Espírito do fogo. Água e fio. E de limpo. E não, José? Opa. 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 Choco do trovão, é? Parece o músculo do Naruto, filho. Errou. O que não, José? Não. Bom, já foi 110. O jogo interpretou o que eu... Taca pelas costas. Bola de fogo. Bola de fogo, o que? Onde é meteoro? Bola de meteoro. Bola de meteoro. E aí, o que a gente fazia? Eu não lembro. A gente ficava aqui carregando. Antes de mudar o cenário. Ficava aqui. Olha lá. Tem que encher aquela barra azul. Tá barrendo. A gente ficava aqui carregando. Eu já chegava. Parava aqui no meio. Principalmente aqui onde a gente joga de arma. Já ganhava geral. A briga nossa não serviu no jogo, se você tem ideia. A briga nossa era pra ver quem tá no portal primeiro. Sai fora, rapaz. Que jogador veterano. Eu tô me sentindo o querido do Super Shots Online, velho. De rocha. Ó, tá vendo? Aí quando a gente não enchia o Super todo, a gente ficava aqui vivendo a historinha. Ficava passando Z. Outro tava X. Outro tava. Já chegava e ó. Miserento. Fora. Só porque eu sou uma mão aqui em defesa. É encher. Que isso, jovens? Vamos atingir a área. Toma. Matei seus amigos tudo, rapaz. Você tá sem amigos agora. Tchau. Vá. Ele você será. Vamos ver se eu tento ficar. Funciona. Não funciona. Ai проверou. Ai, eu segurei você. Isso aqui era um problema do jogador de arma e fraca Você tá no meio de um combo lá e sem querer você segura o botão de ataque E você vai e solta o pedaficão Primeira magia Como só tá eu na sala Eu ganho tudo rapaz Eu ganho tudo papai Como assim véi F um mal benção véi Tá mentira Concluímos o mestre Eu acho que se a gente ganha mais é com o nível, já ganhei umas calças aqui Esse aqui é manual da Mari, do Uno, da Amy, da Eidl, Uno e Vegas Deixa eu comparar aqui Deixa eu ver novo, vamos ver se a Amy agora, esse aqui é nível, nível 10, ixi Ó, ganhei um especial Uh, isso aqui é interessante, isso aqui é interessante Isso aqui voou pelo ar, criou uma onda de choque e depois se levantar, se levantar, doido Fazer uma porrada e me levanto Cadê a cara do outro? Alguém foi desse Escudo de protetor de fogo, devolve o dano do ataque em direção ao levantar Hummm Ó, tem mais dois ataques aqui, vou colocar Habilidade compartilhada, meu Deus Olha o corvo básico dela Deixa eu ver aqui o balzinho aqui, não sei que ganhamos, olha Um, nossa Encaixa Eu queria remover, eu não lembro como é que remola Ah, eu tenho que ter 3.145 para remover, medido Ataque total Ah, eu vou ter melhor Tá, depois eu vou limpar esse inventário O que foi, tio? Ué O cara não quer participar com a gente Vamos ver se tem sala aberta Enfim rápido Hein, Nel? Oi, terra Nossa, eu jogava assim Nu A gente não pode deixar ele Aí, pronto Ele recupera rapidão, velho Se dá uma porrada, ele dá uma desvantagem nele, ele já recupera rapidão Fora Ou seja, eu vou atrás do bicho no ar, velho Uhuuu As musiquinhas mais, mais loucas, animadas Já mandei Já mandei, já mandei para o ar Para ela, mas eu Nossa, já caiu Olha o pose de herói, filho Olha o pose de herói O que é isso? Ah, eu usei o poder É aqui, pronto Uuuh, se é um bom Eu tô igual o Super Saiyan. Gente, tem certeza que é aqui? Ah, aquela menina muito boa. Tá vendo o pegaminho ali na pia? É uma missão que você faz matando ela. Ficou uma carta ali. Isso! Peguei. Ah, ela pegou. Sacanagem. Que isso, a Reynaud tá adquirindo tudo, velho. Caçanagem comigo? Tempestade de flecha! Peraí que eu... Fica no meio, fica no meio. Uma maga mais louca! Peraí! Vem, tia! Eu sei que você quer vir. Vem, tá mirando em mim. Vai tomar um meteoro, tia. Vai tomar um meteoro. Olha isso ali. Olha! Ae, tá que fia de queira alguma coisa, pô. A menina pega tudo. Quero! Boa! Peraí que eu cheguei. Peraí que eu dei. Peraí que eu peguei. Peraí que eu peguei. Eu vou no 1. Aí, escolheu o que escolhe Ó, templo Oaki Eu tô pronto Ah, isso que congela Piro oito Eu pego Ou eu pego outra de Tipo, tá escrito mais pra pvp Bora líder Bem, 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 bem Bem, bem, bem Se lá, vocês não vão, set E não, gente Pô, a menina, a menina tá usando Tá ganhando tudo, velho Não, é não, pô O que eu fiz? Eu curei todo mundo Não era pra cumprir Ah, não, cara Não era pra cumprir Ah, não, cara Parece que tá tendo ceminha Para de dar os trem pra ela, desgrita Eu não preciso não, rir Rir, 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 rir Já sou eu, caralho O que eles tem a porrada? Ah, eu acho que você começou a fazer isso! Uhul! Vai! O que é isso? Vamos, Woza! É nível já! Tá indo tudo pra ela, droga! Uhul! Uma maga mais foda que tem aqui! Justenta aí tudo pra ela, velho! Porra! Ah, porra! Também é a única maga que tá aqui, né? Se eu não fosse a maga, pode! Ah, não pegou! Tá bom! Não pode bater, não! Olha lá! Peguei a carta do Lorde! Eu sou foda! Eu sou foda! E aí, galera! Prometi 20 minutos! Na próxima a gente vai fazer mais! Com mais episódios! Com mais missões! E é isso aí! Valeu! Tchau! Tchau!